E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Respondendo a pergunta mais feita por vocês de todos os tempos, quando é que sai a atualização? Saiu notícia no Recado Jado, irmão. Se você não tá sabendo ainda, ontem a gente comentou, a gente fez uma livezinha e a gente chegou a comentar isso aqui na live. Se você não viu, então presta atenção que agora a gente vai passar as notícias e vai dar algumas imagens que o Jado soltou aqui, que vocês vão ficar surpresos, cara. Porque se, assim, vale a pena. É o que eu tô falando pra você, rapaz. Tenha paciência, cara. Tenha paciência, que a paciência é a melhor coisa que você pode... A melhor coisa que você pode cultivar na sua vida é você ter paciência. Porque, ó, a gente esperou e olha aqui, ó, o cara não tinha abandonado o jogo. O cara tava trabalhando duro. Vamos ver aqui o que o cara falou, ó. Vamos ler aqui, ó. Ó, vamos ver. Ontem... Foi ontem às 5h53 da tarde. 17h53. Aqui, ó. A primeira versão do jogo, já do... Já do Games aqui, né. Ó, a primeira versão do jogo foi criada de janeiro a março. Ou seja, em três meses. Inclusive, três meses o cara pra criar aquela primeira versão. A primeira versão que a gente joga. O cara fez ela em três meses. Caraca, tempo... É pouquíssimo tempo pra fazer um jogo jogo desse, cara. Cara, é bom mesmo. Ó, vamos continuar aqui, ó. Cada atualização subsequente foi feita por cerca de um mês. Houveram três delas. Já abriu a julho. Ou seja, caramba, em três... Em seis meses, ele fez o jogo e ainda atualizou três vezes. Foram atualizações que a gente tem até hoje. A questão, agora aqui, ó. Quanto tempo leva pra fazer um jogo semelhante do zero? Mas várias vezes melhor. Essa é a questão, tá vendo? O cara tá fazendo um jogo semelhante, fazendo ele do zero. Ou seja, começou do zero de novo. E tá tentando fazer ele melhor do que a primeira versão que a gente tem. Olha só, filho. Agora aqui, ó. Pós-script. Isso aqui é... Ou seja, lembrando, observação. O projeto não está abandonado ou congelado, irmão. Ó, tá falando aqui, ó. Não tá abandonado nem congelado. Ou seja, tá trabalhando. Às vezes demora um pouco ele soltar a notícia, mas pode ficar tranquilo. Que quando tiver a notícia, ele vai soltar. Uma notícia boa, simples. De um... De um... De um desenvolvimento já avançado do trabalho dele aqui. Como ele tá mostrando aqui agora. Que a gente vai ver nessas imagens aqui, né? Aí ele vai mostrar como ele fez agora. Vamos ver aqui, ó. Ó, a primeira imagem aqui. Já a gente já vê o que é de cara, ó. O camarada dentro do caminhãozão, irmão, ó. Ó. Já vai... Ou seja, provavelmente a gente já vai dirigir esse caminhão nesse jogo. O que que ele tá fazendo? O que ele tá desenvolvendo? Provavelmente vai ser, não sei. Um picape 2, picape 2.0 ou picape 1.6. Não sei, né? Vamos ver aí o que que ele vai... Como ele vai... Qual o... O nome que ele vai dar pro jogo. Ainda não falou ainda. Não... Não deu notícia nenhuma ainda. Mas olha o que que a gente já pode ver. Tem um volantinho ali. Acelerador freio. Mas tem uma coisa aqui que o... Que o jogo... O picape não tinha, ó. Ó. Aqui do ladinho. Aqui do lado esquerdo. Tá vendo? Lado esquerdo aqui, ó. Marcha... Câmbio manual, irmão. Câmbio manual, chave. Olha só, rapaz. Câmbio manual o jogo vai ter, cara. Olha só. O velocímetro ali, ó. Os marcadores tudinhos, ó. Parecendo que é combustível ali, ó. No lado direito. Do lado esquerdo, não sei. E olha lá no cantinho. Olha a estradinha, cara. Como é que ficou agora? Ficou realmente igual aquela estradinha de roça. Com dois... Os dois vincos do pneu, assim, ó. Não ficou a estrada completa. Estradinha de roça, você já andou assim mesmo. É dois vincos, hein. Onde passam os pneus. E no meio sempre tem um matinho crescendo. Estrada de roça. É isso aí mesmo, aí, ó. E olha ali do lado o carrinho que tá ali azulzinho. Vamos passar a próxima imagem aqui. Aí, chapó. Ó o caminhãozão marrom. Nossa, cara. Será que esse aqui vai ser o de pegar... O de pegar... É... Como é que é? Fossa? Olha, ele tem... Parece sim. Porque tem uma sirene em cima. Tá vendo? Uma sirenezinha amarela. E olha só ali a garagemzinha casa. Olha só a casa ali. Tá dando pra ver por dentro certinho. Será que vai dar pra entrar na casa dessa vez, hein? Caraca, irmão. Olha só. O caminhão é novo. Diferente do... Do... Do picape. O azulão do picape, o Zil. Ele é mais diferentão. Acho que ele é mais antigão. Ele deve ser um Zil mais antigão. Depois eu vou procurar saber. Mas olha só, chapó. E já tá dentro dele. Ou seja, provavelmente já vai dar pra dirigir. Já apareceu ali, né? O motor... O motor... Os... Os velocímetros... O... O acelerador. O freio. A marcha. Provavelmente vai dar pra dirigir ele, né? Não sei se vai ser de início. Seria bom se pudesse pra fazer alguma missãozinha, né? Pra poder achar ele. Pra poder pegar ele, né? Aí ia ser top. Vamos ver a próxima aqui, ó. Olha só, irmão. A picape, como é que ficou, chapó. Olha o motor desse cara. Olha os faróis acesos. Nossa senhora. Olha as rodinhas. Olha as rodinhas com os parafusos ali. Nossa, irmão. Esse jogo, pelo jeito, vai ter noite, cara. Porque olha o farol. Como é que tá dando pra ver certinho. Nossa senhora. Será que vai ser não? Vai ter noite e dia? Caraca. Se tiver o noite e dia, vai ser top, hein, irmão. Meu Deus do céu. Nossa, esse jogo tá ficando muito show. Ó aqui. Agora dá pra ver melhor de dia aqui, ó. Acho que vai ter noite e dia, hein, ó. Porque o farol tá aqui nessa... Na primeira imagem tá acesa. E aqui nessa segunda imagem aqui do carro, ele tá apagado, ó. Tudo indica que vai ter dia e noite, hein, chapó. Olha só. E olha o motor aqui, ó. Como é que tá bem mais... Bem mais bem feitinho. Será que vai ter mais coisa pra mexer no motor dessa vez? Caraca. Será que vai dar pra mexer em mais coisa? Nossa, cara. Ó, a aguinha ali mudou a cor das paradinhas. Do... Do culante, ó. O culante ali de outra cor. O freio... O fluo de freio aqui parece que também mudou a cor. Ó, a bateria aqui, como é que tá bem mais bem feitinho, ó. Caraca. Ó o... 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 Como é que faz? O filtro ali, como é que tá bem mais... Assim, mais bem feito. Dá pra ver certinho o carburador agora embaixo. Ele não fica tão escondido. Caraca. Tá ficando show, hein, chapa? Nossa senhora. Tá vendo, irmão? Como é que vale a pena você esperar as cores? Tenha paciência, irmão. Espera. Olha o jogo, como é que já tá ficando. Olha como esse jogo tá ficando top, irmão. Nossa senhora. Eu não sei se vai ter... Se tem jogo pra... Pra bater de frente com ele nesse estilo de jogo, não. No Android, não, irmão. Esse jogo aqui pra Android é único, cara. Por enquanto, eu não tô vendo nenhum que tá batendo de frente com ele, não. Em questão de detalhe. Nem em questão de mecânica de jogo. Esse jogo aqui tá... Tá avançado pra caramba, irmão. Agora vamos esperar. Agora a gente vai esperar sair mais coisa. Agora a questão é... A questão é, chapa. Próxima vez que ele soltar, será que ele vai soltar mais coisas sobre atualização? Sobre desenvolvimento e atualização desse jogo? Ou será que ele já vai soltar o jogo, hein? Porque o jogo já tá, ó... Já tá dando pra ver que ele tá bem funcional, cara. Já tá funcional pra caramba, ó. E ele já mostrou bastante coisa aqui que ele tá fazendo. E já deixou claro que o projeto não tá parado, nem tá congelado, irmão. O negócio tá funcionando. Tá a todo vapor. E ele provavelmente só não tá soltando tanta coisa no... Tanta informação no VK, né? Pra poder dar aquele suspense a mais. O pessoal ficar mais... Mais à vontade de jogar. Porque, ó... O jogão tá... Tudo indica que esse jogão tá ficando muito top, hein, irmão. Vai valer a pena esperar ele, hein? Vou esperar pra sair. Já tô ansioso, ó. Nossa senhora. Já tô doido pra jogar esse jogo, já, cara. Até eu, nossa. Vai ficar muito top. Pelo jeito aqui, vai ficar muito top. O cara tem um cuidado com o jogo pra caramba. Ele faz o negócio porque ele gosta. Dá pra ver porque o cara curte fazer isso aqui. Porque ele faz bem feito pra caramba. As coisas ficam tudo muito bem feitinho. Show de bola. E é isso, chapinha. Hoje eu vim aqui passar essa notícia pra vocês. E acalmar vocês aí. Pra vocês não ficarem tão afobados. Ah, atualização, atualização. Quando vai sair? Aí, ó. Tá aí, cara. A notícia. Só espera. Só tenha paciência um pouco. Que assim que sai, a gente sempre lança no canal. Pra você ficar sabendo tão rápido quanto a gente. Beleza pura? E é isso, chapinha. Qualquer coisa, você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza? Falou. Valeu. Fui. 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 Obrigado.